E aí, pessoas! Beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed 2. Bom, vamos estar aqui então, continuando a nossa campanha, né? Bora lá! Bom, agora a gente voltou. Eu estou aqui em Monteglione novamente pra gente poder pegar... A armadura do Altair, né? Se eu não me engano a gente já vai conseguir pegar. Acho que a armadura dá uma defesa boa, se eu não me engano. Aí a gente não vai precisar mais comprar a armadura. Só vou colocar essas coisas aqui no lugar, né? Se eu não me engano tem alguma coisa pra cima. Só não lembro como sobe, na verdade. Tá, não sei. Vamos descer então. Vamos coletar o dinheiro aqui da... Da cidade. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue... O banco vai aumentar muito o dinheiro. Então, vamos aumentar o banco já. Mas o banco ele é meio ruim que não faz nada, né? Tá, médico a gente ganha em desconto. Alfaiate também. A gente consegue colocar dois... Duas coisas no máximo, pelo menos. Médico e Alfaiate. Ó, 7.500 mais 8.000 dá, dá pra fazer. Vamos fazer então médico e Alfaiate. Sobrou 2.000. Não dá pra fazer mais nada com 2.000. Mas vamos ver quanto que aumentou de dinheiro. Deve ter aumentado um monte. 21.000. Meu Deus. Vamos colocar esses negócios aqui. Interage. A gente pode... Aqui é o mapa que a gente monta. Tá quase montando o mapa. Como é que girava mesmo? Tem esse negócio aqui que também dá pra ler. Só que é meio tenso, né? Acho que só tinha um. Um novo. Eu acho que... É assim. É. Ok. Então. Faltam, sei lá, ó. Um, três... Seis... Oito. Faltam oito. Não, não é esse aqui. Faltam oito, é realmente. Tá, vamos lá pegar a armadura da passagem que eu já tô demorando já. Ó, tem um monte de cofre. Ó, tem um monte de cofre. Ele não devia ter comprado esse mapa do tesouro desse lugar. Se foi o primeiro. Se foi o primeiro. Se foi o primeiro. Se foi o terceiro. Se foi o terceiro. Se foi o terceiro. Quarto. E quinto. E quinto. Ó, e sexto, né? Agora. Quinto e agora sexto. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado, Altair, por esse grande herói. Que me abençoe de meus inimigos. A resistência é igual, né? Olha. É, eu acho que a resistência não muda nada. Não muda muita coisa, no caso. Só muda a saúde. São quatro partes de equipamento, né? Nossa, meu robô. Olha. Agora que eu vi. Olha o tamanho da minha vida. Meu Deus. E aqui são as armas. A gente já tem quase todas as armas. Só que não. Pô, então vamos voltar agora. Pera aí. Já apareceu o dinheiro pra gente coletar aqui. Eu vou dar uma olhada quanto que tá rendendo. Nossa, já deu sete mil. Deixa eu fazer mais uma melhoria. Salute, Ser Ezio. Vamos olhar a lista? Ferreiro ou Arte? Vamos pra Ferreiro mesmo. Se bem que Ferreiro... Whatever, né? Tá, acabou-se o dinheiro mais uma vez. Vamos ver quanto de dinheiro a gente tá rendendo agora. Salute, Cláudia. Você está aqui para olhar o livro? Nossa, a gente já tá na metade, 56% já da melhoria. Todos os comércios abertos, todos no level 3. Aí, aqui as igrejas. Aí, aqui essa parte aqui a gente não vai concluir. Provavelmente não, né? É muita coisa. Essa de roupas e armas, talvez eu consiga, não sei. E isso, ó. Apresto, Ezio. Bom, demorei muito aqui. Vou até dar um corte aqui. Quando eu chegar lá em Veneza mais uma vez, eu volto o vídeo. Então, até daqui a pouco. Beleza, chegamos aqui em Veneza já. Já apareceu do lado de um ponto de sincronização. Adivinha o que eu vou fazer? É ponto de sincronização. Maldito jogo. Mas o ponto de sincronização é uma coisa boa, né? Para se fazer. Sempre bom fazer. Subi na cruz. Oh, caramba. Sabe a cruz? Sabe a cruz. 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 Com licença. Sabe a cruz. Sabe a cruz. Ahahah. Sr. Teodora, eu nunca imaginava você como um tipo de religioso. Depende de como você entende religião, meu filho. Não é só men's souls que chamam para sozinha. Come! Join us, Ezio. Have a drink. Meet the ladies. Murderer! Butcher! He sliced Lucia and stole my money! So, Messer Ezio, let's see just how talented you are. After him! Don't come any closer, or I will carve up another one! Don't make me kill again! Please! What the hell are you? Get away from me! Stay back, or I will kill them! I swear it! No part of this! Wait now, please! You are your kind! We can help ourselves! We can save you! We are the best! We are the best! Air for all! We are the best! We are the best! We are the best! To the rest! Look at him! Don't show! Look at him! Look at him! Antônio, I trust you know why I'm here. I imagine to rid Venice of Marco Barbarico. But really, Ezio, we did this once already. And this new Templar doge is a bigger culo than the last. Never mind that he never leaves the palazzo. Yes, except for tonight. Marco wouldn't dare Miss Carnevale. How do you know this? In fact, he's throwing the biggest party of them all. But getting in won't be so simple. You'll need a golden mask for entry. And before you think about forging one, keep in mind, each mask is numbered. Fortunately for you, I have an idea. Let's see if we can't win you a mask. What is it, my son? You want to ask me something? I do. Forgive me, but why is it you wear a nun's habit if you aren't one? Who ever said I wasn't? Indeed, I am married to the Lord. And yet you are also a courtesan. You run a bordello. So, I see no contradiction. How I choose to practice my faith, what I choose to do with my body, these are my choices to make. Like many young women, I was drawn to the church, but grew disillusioned by the believers of this city. Men hold God only as an idea in their heads, not in the depths of their hearts and bodies. Men must know how to love in order to reach salvation. My girls and I provide that to our congregation. No church would agree with me, I realized. So, I created my own. It may not be traditional, but men's hearts grow firmer in my care. Among other things, I'm sure. And the tree has been brought into a deck, barring excessive drinking while after him. Signore, signore, come one, come all. The games of Carnevale are about to begin. Do you have the courage, Gio, to compete for as grand a prize as this? This year, like every year, the Golden Mask will provide entry for one, a uno solo, to our most beloved Doge's personal ball. Who would not desire such an exceptional reward? Come, compete. Whoever proves themselves champion in each of four games today, shall be the Doge's personal guest tonight. You'd better get to it, Axio. Due to the shortage of funds for a national recent campaign in defense of the Republic for Italy, a Levy will be opposed to the importance of the importance of good teams non-essential. Senore, senore, this may be the easiest challenge yet, or the hardest. A game of charisma and charm. Step right up, step right up! Who shall win the prize? Welcome! Gentlemen, whether you win or lose, this will certainly be your favorite game of the day. Ladies? Here's how the game is played. All the ladies in the district have ribbons. Your job is to obtain them. Whoever has the most before my hourglass runs out, is one step closer to winning the Golden Mask. Denimed the Dolphin of the Golden Mask. The Dolphin of the Golden Mask. Hi! Come your time? You have anything for me, Bel-Lilye. You're a Hollow King, I'll win this game while you win this game. The Dolphin of the Golden Mask. I will win the game for you! Don't shame you! Will I charge you for a Reborn? Oh! Olha! Oh! 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 Você está vendo lindo esta tarde. Você vai refletir para os lugares novos. Onde é que eu vou fazer uma coisa? Eu vou fazer uma coisa! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Quase a sua vez! Que legal! 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 Nós temos um ganho! Você tem mais rádios do que qualquer homem aqui! Você se proveu favorita das mulheres! E agora está um passo mais perto da maior prática do tempo! Não há tempo! Passe bem! Vem lá! Vem lá! É hora de um jogo de habilidade e agilidade. Quem pode capturar a flagra? Quem vai ganhar o ganho? Bem-vindo! Bem-vindo! As regras do jogo são simples. Desenvolve seus oponentes, pegue a flagra do meio do campo, e levá-la em sua posição começando para ganhar. Se a oposição mantém a flagra, você tem que chá-la para roubá-la. Seja o primeiro a capturar a flagra três vezes, e o Másque do Ouro ainda será seu! Muito bem! Por que não! O Másque do Ouro ainda será seu! Apenas uma! Desenvolve seu! Apenas uma! O que é o que você faz? Apenas uma! Apenas uma! Apenas uma! Apenas uma! Ah! Você tem alguma coisa lá! Ae. 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 Qualquer ordem é de um lado? Se você quiser de não continuar, eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos lá, eu vou tentar. O que eu quero fazer é de um lado. A gente vai fazer o lado. A gente vai fazer o lado que eu vou fazer. A gente vai para o lado. Eu vou fazer o lado da frente. Eu vou fazer o lado da frente. Com o lado da frente. Eu vou fazer a frente. Temos um vencedor! Você protege sua bandeira e capturou os inimigos! Você se provou como um guerreiro sem o pé e mais perto da vitória! Canto! Descobrindo de um bom guerreiro sem o pé e mais perto da vitória! E você precisa de uma espada! Quem está o próximo? Step right up. Try for the best time. Can you beat your neighbors? Who shall win the prize? Welcome. Benvenuti. Are you ready to test yourselves with a game of speed and endurance? Many challenges lie in your path. The game is simple, but finishing it near impossible. Start when you're ready. The first contestant to beat the course record is one step closer to the Golden Mask. You've been able to get the last one and can't confirm that you're going to be able to win yourffen on the Xbox. Set your reward. It's not fun. That's a good chance to win the game of speed and you're going to win the best you're going to win the game of speed and you're not able to win the game. It's very easy to win the game of speed and just won the game of speed and you're going to win the game of speed and you are going to hit a little bit more sure of the game of speed. O que é que você está fazendo? 10 pontos de planto 3. 1, 2, 1, 2, 1... O vencedor! Você se provou o mais rápido e mais forte na Venecia! Você agora está um passo mais perto do grande prêmio! Oito pessoas, até a próxima! Falou!